Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Depois de muitos meses de hypes, fofocas e mentiras, finalmente recebemos o Doomfist aqui no Overwatch. E agora, um tema que nunca para de ser citado quando se fala em Doomfist, é o fato de que ele está muito OP. Mas será que ele está de fato assim tão forte, tão desbalanceado? E aí galera, aqui é o Leão da Central e hoje eu vou falar com vocês sobre o fato de que eu não acho que o Doomfist está OP. Eu creio que ele está balanceado e eu vou explicar isso para vocês agora, beleza? Antes de tudo eu gostaria de pedir para você dar uma checada nos outros vídeos da Central, porque olha só que legal. Essa semana a gente vai revelar o rosto dos membros do canal, então seria muito legal se você estivesse com a gente nesse momento muito especial, muito querido. E é claro, participasse mandando a sua pergunta, beleza? Os vídeos estão aí no canal, é só dar uma checada e você vai ver a nossa campanha, beleza? Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre muitas opiniões pessoais minhas e que podem não ser muito populares. Portanto, leve na esportiva, leve na moral e o mais importante não vem de mimimi. Se você não aceita, a gente pode debater nos comentários, na paz e sem hate, beleza? Vale também lembrar que um fator muito importante é que Doomfist ainda está no RPT, o reino público de testes do Overwatch. Ou seja, ele não foi lançado oficialmente. Muita coisa ainda pode mudar e sim ele pode sofrer algumas alterações, seja para melhor ou para pior. Portanto, fique de olho. Vale lembrar também que o RPT é só para o PC, portanto se você tem console, você vai ter que ficar chupando o dedo e esperar até o lançamento oficial que pode demorar uma a duas semanas mesmo. Entretanto, enquanto você espera, você pode ver vídeos da Central. Exatamente, nós fizemos vários vídeos do Doomfist como gameplays, live streams, histórias, habilidades e até tudo que ele consegue ou não counterar com as suas habilidades. Então, vale a pena estar checando, eu vou estar disponibilizando aí no izin que está aparecendo aqui em cima na direita. É só clicar e você vai ter aí uma coletânea incrível de vídeos do Doomfist para você checar, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos iniciar o tema principal deste vídeo, que é o fato do Doomfist estar OP ou não. Então, alguns dias atrás a gente teve o lançamento oficial do Doomfist, tivemos um curtin animado que foi feito com desenhos, parecia bem anime, e a hype foi para o espaço, ele foi liberado no RPT e todo mundo foi testar que nem louco. Bem, obviamente, a primeira coisa que o pessoal comentou foi, ele é muito forte, ele está muito OP. E os vídeos não negavam. Você entrava no YouTube, você via gameplays de profissionais como Seagull, outros players da Coreia, você via montagens incríveis do pessoal que tinha acabado de pegar no Doomfist e tudo o que todo mundo pensava era, esse cara é muito OP, ele é muito forte. Tem algumas cenas que você pode ver que ele fica com 50 de life, vai para cima do soldado full life e ainda assim consegue matar o rapaz, ou seja, é uma coisa que realmente assusta todo mundo. Mas eu estou aqui para falar que ele não é OP e você não precisa ter medo de Doomfist, beleza? Vamos começar com o primeiro fator. O primeiro é o medo do personagem novo e o medo do desconhecido. Então, olha só, somos humanos. E é da natureza humana ter medo do desconhecido, ter medo de algo diferente, ter medo de algo que não nos é habituado. A gente pode ver isso em religião, em sexualidade, em tabus, qualquer coisa que esteja diferente da nossa linha de conforto, a gente já tem um certo ódio, um certo medo, a gente não quer muito o próximo da gente. Então, isso é normal. A mudança, a diferença é sempre algo que a gente costuma ter que lutar por isso. Mas, no fim, a gente acaba se acostumando. A mesma coisa vale para o Doomfist. Lembra da Sombra e da Ana? Então, no começo a gente pensava que a Sombra era forte, que ela ia ser demais. Ela acabou não sendo nada demais. Ela acabou sendo um personagem ofensivo que quase nunca é jogado. E quando é utilizada nas ranqueadas, por profissionais, ela costuma ser utilizada como suporte. Então, olha só que diferença. A mesma coisa vale para a Ana. A Ana entrou de uma forma meio fraca no Overwatch e sofrou tantas mudanças que ela ficou forte. Ou seja, essa primeira visão inicial nem sempre é o que se mantém no jogo, beleza? Outro fator importante é, ver profissionais como Seagull jogando com o novo campeão sempre é uma coisa que te dá um sentimento de que ele é OP. Sabe, se você vê gameplay do Seagull de Genji, você pensa, nossa, o Genji é OP. Você vê ele jogando de Hanzo, você pensa, nossa, o Hanzo é OP. Mas no fim não é o personagem, não é o herói que é OP. É a pessoa que está jogando que tem grandes habilidades. Portanto, não leve isso de fato como se o Doomfist fosse um grande personagem OP que está desbalanceado. Na realidade, é só uma jogada boa de um bom jogador com um herói novo. E é por isso que essa sensação de novidade te dá esse medo, te dá essa diferença, beleza? Bem, o segundo motivo de que eu falo que você não precisa ter medo do Doomfist, porque afinal, como eu acabei de falar, isso daqui é medo do desconhecido, seria o kit de habilidades dele. Bem, vamos começar analisando que ele não tem range. O que eu quero dizer com range? Ele não tem dano à distância. Claro que as balas da sua 12 têm uma queda de dano bem longa, elas começam a causar menos dano à distância muito boa, mas ele não tem a mesma capacidade de um soldado, de um McCree ou de uma Widowmaker. Tanto é que eles são os grandes counters do Doomfist atualmente. Qualquer um que consegue meter uma bala na cabeça dele a uma distância segura é um inimigo counter em potencial. Snipers como o Widow, o Hanus, o McCree, soldado, todos eles acabam com esse Terry Crews do Overwatch e não é por falta de motivos. Ele não tem muita vida, ele é um personagem que se baseia muito em questão de escudos e como ele precisa estar atacando, utilizando habilidades, estando no meio da batalha para conseguir esses escudos, isso acaba sendo uma fraqueza dele, ele acaba sempre estando exposto e isso não garante muito a sustentabilidade dele. Portanto, a gente já pode ver que ele não tem muito alcance, ele não tem muita certeza de vida dele e ele tem muitos counters. Então você não deve ter muito medo do Doomfist. Se você tiver qualquer herói que tenha a distância, você provavelmente vai acabar com ele rapidinho. E até quem está jogando de Reaper, por exemplo, que tem uma curta, curto range, ainda assim consegue acabar com ele facilmente por causa que o dano do Reaper, o burst damage do Reaper é bem maior que o do Doomfist, beleza? Mas enfim, fora essa questão de medo inicial de novidades e o kit habilidades, a gente ainda tem o fato de que o Doomfist é muito situacional. Então, vamos lá. O que eu quero dizer é, heróis ofensivos costumam sempre ter a capacidade de dar engage em lutas a qualquer momento. Então, por exemplo, você pode estar de Tracer, você pode estar no teto de King's Row, como você pode estar na parte mais baixa de Gibraltar, você sempre consegue dar um engage, você consegue utilizar a sua habilidade de Blink para avançar, se locomover, então você pode voltar no tempo e começar a sua luta de novo, você sempre tem essa mobilidade. Agora heróis como o Hanzo, por exemplo, não conseguem. O Hanzo normalmente precisa estar em uma posição estratégica que é boa para ele, seja em cima, seja longe, não normalmente no meio da luta. Por isso que heróis como, por exemplo, o Symmetra, que a gente fala que é DPS, a gente chama de DPS, não ofensivo. Então, ponha na cabeça que a gente nunca falou, usem Symmetra no ataque. A gente fala que Symmetra é focado em causar dano, não necessariamente em estar na classe de ofensivo, a gente acha que ela é defensiva. Por isso que ela não está na classe de ofensivo. Mas enfim, já estou saindo um pouco do tema, o que eu estou querendo dizer é, a maioria dos heróis ofensivos tem a capacidade de dar engage em lutas em qualquer local, independente da situação. O Doomfist é um herói que sofre com isso. Então olha só, ela é um ótimo herói para dive comp, para aquela composição que você quer pular rapidamente no objetivo para tomar ele com velocidade. Normalmente, Tracer, Winston, Zarya, Reinhardt, esses são heróis bons para dive comp, que você corre, né, utilizando o speedboot do Lúcio, se mete no meio do ponto, mata rapidamente os inimigos e pronto, você já conseguiu metade do mapa, metade dos objetivos. E ele é muito bom para isso, não dá para negar. Ele causa muito dano, muito rápido, claro que ele precisa estar em situações especiais para isso, mas ele é um ótimo herói para dive comp. Mas é aí que está o problema, como eu acabei de falar, ele precisa estar no mapa ideal. Então olha só, depende do mapa que o Doomfist está, que ele vai ser bom ou não. Por exemplo, Kings Row. Kings Row tem parede a cada meio metro. Você pode utilizar a sua luva a qualquer momento e você provavelmente vai atacar o inimigo numa parede. É quase certeza isso. Agora, por exemplo, você viu o Doomfist em Kings Row, ele está arrasando, ele está pulando, ele está jogando inimigo na parede, ele está fazendo um estardalhaço. E aí você pega o Doomfist na Rota 66, que é um mapa aberto, extenso e com grandes pontos para snipers. E aí você vê que a magia do Doomfist vai ralo abaixo. Porque o que acontece? Ele sofre muito, por exemplo, em um mapa como Rota 66, pelo fato de que ele não tem a mobilidade e o range, a distância de dano, para poder estar eliminando os snipers com facilidade. Então ele acaba tendo que ficar dependendo do mapa. Isso é um grande problema para um herói que é ofensivo, entende? É muito diferente de um soldado ou de um Genji, que podem estar rapidamente causando dano a qualquer distância, e você ter um herói como o Doomfist, que precisa estar perto, que precisa estar perto de paredes também, para ser muito efetivo, entende? Então no fim, além de todos esses pontos, eu acho que ele está balanceado. Então analisando o kit dele, analisando as velocidades e o tempo de recarga, eu acho sim que ele está balanceado. No começo eu achava que, por exemplo, a sombra estava meio nerfada, precisava aumentar um pouco a velocidade do hack dela, e foi isso que a Blizzard fez. A Blizzard aumentou o tempo de recarga, quer dizer, diminuiu o tempo de recarga do hack dela, hoje ela hackeia mais rápido, e se tornou muito mais viável a sombra. A mesma coisa com o Doomfist, eu acho que tem que ajustar. Por exemplo, o soco foguete dele, tem 4 segundos de recarga, eu acho que é muito rápido para um herói que tem essa capacidade de fazer one hit kill em quase metade do elenco do Overwatch. Então eu acho que precisa aumentar um pouco, e se eu concordo, eu acho que tem que nerfar um pouco a questão da velocidade das habilidades. Eu diria só no soco foguete, porque de resto eu acho que ele precisa disso para sobreviver, para se locomover. Entende? Então eu diria que, sim, eu acho que ele está balanceado, ele está numa situação favorável no momento, mas é tudo uma questão de hype momentânea, é tudo uma questão de, ah, eu vi o pessoal jogando, ele tem a capacidade de fazer um abate triplo fantástico, mas apesar de ele ter essa capacidade, não é todo momento que ele vai ser tão bom assim. Então ele acaba se tornando muito momentâneo, bem que nem uma simetra ou um thorn. Entende? Por exemplo, você pode ver que a Ana foi tão nerfada que hoje em dia, algumas compis nem estão mais precisando dela, a gente está começando a voltar a usar a Zenyatta, a gente está usando mais Mercy, então o Meta está sempre mudando, o Meta sempre traz novidades, a Sombra ainda está fraca, estão usando ela para suporte, então o Meta está uma loucura, está tendo mudanças, e com certeza vai ter mudanças sim no Doomfist, ele vai ser nerfado, ele vai ser buffado em algumas partes, então vai ter mudança sim, e eu acho que no final, ele está numa situação balanceada. Essa é a minha opinião, e eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar para vocês, beleza? Qual que é a sua opinião? Você acha que ele está balanceado? Você acha que ele está OP? Você acha que ele está nerfado? Deixe a sua opinião, vamos discutir isso nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando, e é claro, se vocês discordam, deixem aí no comentário de forma educada, vamos ficar sem hate, sem mimimi, sem cry cry, sem pessoal todo insultadinho, ok? Então, galera, foi basicamente esse o vídeo, só queria discutir rapidinho com vocês sobre a questão do Doomfist, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, para apoiar a Central, é claro, e de compartilhar o canal com seus amigos, beleza? Nós estamos no Facebook, Twitter, no Discord, você pode ajudar a gente no Patreon, e no Apoia-se, a Game for Fun, que é a patrocinadora oficial da Central, está um link aí na descrição nosso, cara, fantástico, você vai encontrar games incríveis, com preços que só a Game for Fun tem, então dá uma passada lá, que você não vai se arrepender, beleza? Enfim, meu povo, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa soarte nos campos de batalha, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho